Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Marcelo aqui, concurso Prefeitura Municipal de Colinas do Tocantins, cargo de professor N2 normal. Vamos lá, você que vai fazer esse concurso, tá bom? Dá pra você passar, dá pra você estudar, a banca organizadora é a banca IDIB, tá bom? Banca IDIB, você, o que você vai ter que fazer? Pra você baixar as provas anteriores da banca IDIB, tá bom? Por quê? Banca IDIB tem diversas provas aí pela internet, você tem que fazer provas anteriores, questões anteriores, pra você ver como que ela organiza o concurso, como que ela se comunica, o que ela gosta mais de cobrar, tá bom? Toma cuidado, já fiz concurso da banca IDIB e foi muito relevante pra eu ter um bom desempenho na prova, por eu ter feito questões anteriores dessa banca. Então, não vacile, baixe as provas dela, porque tem lá no PCI Concurso, QConcursos, esse site aqui também, ó, concursos.olhonavaga.com.br, também tem lá, bota lá na aba Banca IDIB, que você vai ver várias provas dessa banca, é de extrema importância, tá ok? Vamos lá. Se você quer fazer pra professor N2 normal, vou passar aqui uma dica pra você, além dessa que eu já passei, você vai estudar português, informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. Pra matéria de português, você vai ter que estudar tipologia textual e função da linguagem. Quando eu fiz o concurso pra Banca IDIB, foi pra nível superior e ela adora dar tipologia textual, então foque bastante nesse assunto. português, ortografia oficial também, com certeza vai estar na sua prova e ela vai botar lá uma palavra rebuscada. O que você pode fazer? Ir lá no site, dico.com, tá bom? E você vê lá as palavras rebuscada pra você anotar aí no seu caderno, é de extrema importância, ok? Não é aquela palavra rebuscada a nível FCC. FCC extrapola demais, coloca bastante questões aí com palavra rebuscada. E DIB bota a palavra rebuscada, mas não é, comparando-se com a FCC, não é tanto assim, tá? Não deixa passar essa questão, porque ela é tranquila, tá? Com a palavra rebuscada, porque ela bota a palavra rebuscada lá no texto. E assim, ela camufla, ela bota lá o significado daquela palavra, mas ela não bota assim de cara. Mas se você ler o texto com atenção, você consegue ver o significado da palavra. Aí, analisando as alternativas, você consegue sim acertar a questão, tá bom? Mas tudo isso é o quê? Você tem que estudar por questões anteriores dela, ver como que ela se comunica, tá ok? Dá muito certo essa técnica, eu testei, tá ok? E comprovo e afirmo que vale a pena, tá bom? Vamos lá. Você vai precisar de português, informática, raciocínio lógico ou esse método específico. De informática, baixar provas anteriores, fazer exercício de informática. Você tem que saber aí aplicativos, né? Como o aplicativo Word, Write, né? Aplicativos aí do Library Office, tá? O Calc, Impress, é bom você saber esses aplicativos que faz cada um, tá? É... Linux, Windows, fórmulas do Excel, as principais, é interessante. Ah, eu preciso ficar um expert nisso? Não, você vai pegar o básico, né? Noções básicas, tá bom? Mas é o que costuma ser cobrado em provas, em informática, tá bom? Informática, que é em todos os concursos, todo mundo sabe disso. Até porque você vai ter contato com o computador lá, então você tem que saber noções de informática, tá ok? Raciocínio lógico, exercício, prova de provas anteriores, pra você tá fazendo, tá ok? E conhecimento específico, tá? Outra coisa que você tem que fazer, baixar o edital, estudar com o edital do lado, pra você estudar conforme, né, o conteúdo programático, você tem que ler o edital também. Muitos pecos e não ler o edital, tem que ler o edital, porque você vê o que pode, o que não pode, é de extrema importância, tá ok? Bom, pra esse concurso, se você quer um material atualizado, completo, vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Material esse, que é atualizado, está conforme o edital. Só você sentar e a mesa tá com o seu caderno, suas canetas, tá bom? E começar a fazer seus resumos, tá? Seus mapas mentais e fazer as questões pra você fixar o conteúdo, tá ok? Fico por aqui, espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!